Bom dia, hoje é dia 2017, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula e desejo a todos um bom domingo. Hoje nós vamos ver sobre mínimo, valor mínimo. Eu vou copiar esse valor maior que eu já tinha, ele vai se chamar menor valor. Eu vou entrar no código do valor menor agora, código, e ele tem resultado igual a min, entre parentes, os valores. Aqui no caso está 2, DTA, DTB. Então ele vai retornar o menor valor entre os dois. Então aqui eu tenho o menor valor, deu 15, vamos mudar aqui para 10, deu 10 aqui. Na aula 1194 do máximo valor, o Jornilson fez um comentário bem útil em pleno domingo, mais uma super dica. Valeu, Jornilson. Se você gostou dessa dica, dê o seu like, seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais o vídeo. Isso aí, até mais, fui!